Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês um resumo desse kit higiene borboleta, tá certo? Tem um vídeo aulas, o passo a passo dele no canal, vou deixar o link dos vídeos aqui na descrição do vídeo, tá? Esse kit é composto por um porta-algodão, um porta-cotonete, um porta-fraudas, um porta-objetos, aqui você pode botar shampoo, escova, pomadinha, várias coisas, né? E também uma bandeja com alça, tá certo? Para fazer esse kit aqui, eu levei em média 16, de 16 a 20 horas, tá? Para fazer esse kitzinho. Deixa eu mostrar a bandeja para vocês aqui também, deixa eu tirar aqui para o ladinho, ó. Vou passar as medidas também, tá? Essa bandeja aqui, ela ficou num tamanho muito bom, tá? Muito bom mesmo, mesmo. Ela ficou com 8 centímetros de altura, tá? Ficou com 39 centímetros de comprimento e a largura 26 centímetros. Então, é um tamanho muito bom. Se a mamãe quiser usar só a bandeja, dá para colocar várias coisas aqui dentro. Ou se ela não tiver muito espaço no quarto, ela pode colocar essas coisas dentro também, ó. Deixar assim, tá certo? Pode usar assim também, fica ótimo. Deixa eu passar agora a medida para vocês do nosso porta-fraudas. Deixa eu botar aqui para o ladinho, peraí. Assim. O nosso porta-fraudas, ele ficou medindo 13 centímetros de altura, tá certo? 22 centímetros de comprimento por 12 centímetros de largura. Então, cabe aí bastante fralda aqui dentro, tá certo? E o nosso porta-objetos, que é esse aqui, ele ficou muito fofo também. Ficou um tamanho ótimo, ele é bem compacto, cabe bastante coisa, mas ao mesmo tempo ele não ocupa muito espaço no local, tá? Ele ficou com 13 centímetros de altura e 12 centímetros de diâmetro. Esse aqui ficou o nosso porta-objetos. Agora, o nosso porta-algodão e o nosso porta-cotonete, que a receita é a mesma, o passo a passo é o mesmo, você vai estar utilizando o mesmo passo a passo para fazer os dois, tá? Ele ficou medindo 10 centímetros de altura por 9 centímetros de diâmetro. Esse foram as medidas do nosso kit, tá? Agora, deixa eu passar para vocês aqui. Eu gastei no total, no total do... Para fazer o kit, eu gastei 90 reais, tá? Isso aqui na minha cidade, com os preços do meu fio, tá certo? Aqui, ó, por exemplo, eu comprei quatro novelos de fio de barbante. Eu comprei um rosa, um branco e dois cinzas, tá? Eu tive que comprar dois cinzas. Eu comprei um, não deu o suficiente, eu tive que ir lá e comprar outro. Então, eu comprei quatro novelos, só que sobrou dos três, tá? No total, para fazer esse kit todo aqui, ó, eu gastei... Na cor branca, eu gastei 500 gramas para fazer o kit todo, tá? 500 gramas. No rosa, eu gastei 400 gramas e no cinza, eu gastei um quilo e 700 gramas. Então, dos fios que eu comprei, daqueles 90 reais que eu gastei, sobrou fio, tá? Sobrou. Dá para fazer mais alguma coisinha, não muito, mas dá para fazer mais, por exemplo, mais uma peça. Dá para fazer mais uma peça dessa aqui, por exemplo, tá? Com o fio que eu comprei. E eu gastei 90 reais, não só com os fios, tá? Eu comprei os biscuit. Esse biscuit aqui, aqui na minha cidade, eu pago 2,80 cada um. Então, eu gastei... Eu comprei cinco, né? Porque são cinco peças. E eu também gastei com o corinho aqui. Eu comprei duas tiras de couro, 4,90 cada tirinha aqui. Eu pago 18 reais no meu novelo. Então, o total de material aqui, eu gastei 90 reais, só que ainda sobrou um pouquinho de couro e ainda sobrou também um pouco de fio, tá certo? Essa foi o meu custo do meu material para eu estar fazendo esse kit aqui, tá certo? Deixa eu ver aqui o que mais. Eu passei, então, que eu gastei, então, 500 gramas no branco, 400 gramas no rosa e 1,7 kg no cinza. Eu levo, em média, em média, 16 horas para fazer esse jogo aqui, dependendo do dia e dependendo também do fio. Se é um fio residual com muita falha, a gente acaba demorando um pouco mais, tá? Mas é 16 a 20 horas é o tempo que eu levo para fazer esse kit. Eu vendo esse kit aqui a 250 reais aqui na minha cidade, tá? E aí, você vai ter que fazer um balanço aí com relação ao teu tempo, né? Com relação à quantidade de material que você vai estar utilizando, tá certo? Mas ele é um kit que é rápido de ser feito, tá? Não demora, não é demorado. O masterial, ele gastou um pouquinho mais de material, mas ele compensa, tá? Porque ele é mais rapidinho de fazer. Essa bandeja também tem alça, ó. Essa bandejinha aqui também tem as alças. Fica muito bonito, tá certo? Então, esse foi o vídeo, tá certo? É mais um resumo mesmo daquilo que eu utilizei, para ficar mais fácil para você que está iniciando aí, que não sabe como precificar, não sabe o tempo que você vai levar. Então, eu achei interessante trazer para vocês essas informações, porque no começo, quando eu estava aprendendo a fazer, isso me ajudava muito. Eu me perdia muito quando eu ia precificar, o tempo que eu ia levar, a quantidade de material, para você não comprar mais, para você não comprar menos. Então, eu achei importante estar passando, então, esse resumo aí do que eu gastei, o tempo que eu levei, o quanto eu cobrei para esse kit, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Esse foi um vídeo curtinho mesmo, tá bom? E até o próximo vídeo. Beijinhos, tchau, tchau! Muito obrigada por crochetar comigo! Se você gostou, curta, comenta e compartilha. Para mais vídeos, se inscreve no canal e ativa o sininho. Tchau, tchau! E até o próximo vídeo!